Em 1998, a CIA planejava enviar uma força especial para prender Bin Laden nas montanhas afegantes. O milionário saudita acusou os Estados Unidos de serem os piores terroristas e conclamou os muçulmanos a assassinarem americanos em todo o mundo. Foi o início de uma nova onda de ataques às bases de Bin Laden e de atentados contra os Estados Unidos. É o que você vai ver na última parte do documentário Caçando Bin Laden. Depois do intervalo. Amanhã, David Letterman recebe a visita do prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, para uma conversa sobre a recuperação da cidade depois dos atentados terroristas. David Letterman. Amanhã, dez e meia da noite, no GMT. Assina o terra pra mim. Mas pra que tanta pressa? Ah, já sei. Você quer participar da promoção com o Biterra, né? Aham. Eu quero carro. Ah, eu não. Ah, eu sou mais da viagem. Ah, ah. Oi, Tê. Então, como você quer ganhar? Ah, eu quero a bolsa, o boné e o adesivo. Começou a promoção Clube Terra. Assine Terra ou Terra Plus e concorra uma viagem por dia, um carro por semana e milhares de kits Terra. Extraterrestres, venham pro Terra. O que você vai ver? Ele é lindo, maravilhoso. É o homem da minha vida. Esse sim é o exagero que tava faltando. Agora, cada assinante que cadastrar sua fatura Sky no débito automático estará combatendo a desnutrição infantil no Brasil. É simples. A cada fatura cadastrada, a Sky vai doar R$ 3,00 para o programa Ação Criança. Você não gasta nada além do valor da assinatura. Usufrui das vantagens do débito automático e a Sky faz a doação. Com o débito automático, o valor da assinatura é descontado automaticamente da sua conta na data do vencimento. E você só recebe o extrato para a conferência. Veja a lista de bancos onde pagar a assinatura Sky pelo débito automático. Ligue agora para a Central de Atendimento Sky ou acesse o site e cadastre-se. Você não perde tempo em filas no banco e garante a alimentação de milhares de crianças. Débito automático em conta corrente. Sky. Ação Criança em você. Ação Criança em você.